Bem vindos meus queridos, hoje iremos ver mais um CD demo de Playstation 1 O CD demo número 2 Com vários jogos da época de 95, 96 E uma propaganda tanto quanto bizarra que era algo típico da época Mostrando alguns jogos que nem tem nesse CD Eu não sei porque, eles gostavam de pôr na propaganda do CD demo E jogou que não ia ter, tem o Christian Garby, tudo bem, teve no CD 1 A Wipeout também não tá aí, tá no CD 1 Que nós já vimos, o Tekken 2, o Tekken 1, não sei, os dois são quase iguais Tá aí também e não tá no coisa, não tá na demo Enfim, os jogos da demo são outros que não estão aí Vamos ver, Bogey Dead 2, simulador de helicópter Warhank Que nós já vimos no primeiro, um jogo de baseball que ninguém conhece Need for Speed, Crazy Ivan, Assault Rigs, Die Hard Trilogy, NBA Shutout Street Fighter Alpha, Aquanaut, Holiday, VR Soccer, Chronicles of Swirl Bom, então vamos começar nossa review sem vergonha aqui Vamos começar com NBA Shutout, um jogo de basquetebol Vamos lá, vamos passear Vamos lá, vamos lá Tô dando uma olhada se tem alguma coisa a mais aqui NBA Shutout Aqui tem uns comandos que eu não li Só apertei, vou jogar na louca mesmo, vamos ver a farra E lá vamos nós, ó, tela de load, NBA Shutout Aí, ó, ele na Europa é conhecido como NBA Total Ele é uma série de jogos baseado na NBA Caralho, quem fez essa pesquisa? Bom, então, ele foi lançado para o Playstation em 1996 Desenvolvido pela Sony Computer Entertainment Que depois passou a ser desenvolvido pela 989 Studios E aí vão... Caralho, já tô perdendo aqui, tô tentando nominar a bola Mas vamos continuar com a nossa pesquisa Nos jogos da série NBA Shutout, os jogadores podem escolher um time da NBA existente E jogar exibições ou jogos da temporada regular Bem como também criar seus próprios times com os jogadores Que eles... que... né... com os jogadores do jogo Você pega, você pega e faz um time misto lá com todos os jogadores que tem Charles Barkley, Shaquille O'Neal e Michael Jordan Que foram representados com outros nomes nessa série Porque eles tinham o direito de imagem muito caro E não quiseram pagar pelos direitos NBA Shutout foi recebido pela crítica com boas notas na época E seus reviews elogiaram a captura de movimento Que realmente é bonitinha a captura de movimento Mesmo os personagens sendo quadrados, você pode ver, ó A movimentação deles é bem fluida E também tive... A lista de jogadores reais foi elogiada Embora nem todos os jogadores sejam reais Não sobrou dinheiro pra pagar todo mundo Então alguns tiveram que ser representados por outros nomes Os belos gráficos poligonais e animação fluida Foram muito bem elogiados E... Ele é coisa, né? Se comparando ele com o NBA Jam Ele é mais realista E também tem um modo arcade Pra satisfazer os fãs de NBA Jam Vamos agora para o próximo jogo Die Hard Trilogy Que... Esse Die Hard Trilogy é legal Eu tive esse CD aí Ele é três... Cada... Cada um dos... Vá que é três, né? Trilogy Então ele tem os três filmes da série Die Hard E cada filme tem um jogo respectivo O primeiro lá que é o filme do prédio Ele tem o jogo que se passa num prédio Por incrível que pareça A segunda aqui Que no caso é o que nós estamos jogando Que é o jogo dois É no aeroporto Eu vou... Eu tô fazendo caos aqui Eu vou meter bala pra do que lado Quer saber? Eu já comecei dando relax Eu vou ficar dando relax Aqui Depois eu passo de novo nesse jogo O que que ele é legal O Dulles Airport As pessoas pegando fogo Caos Morte Destruição Vamos matar os... Vamos matar os coisas Os reféns Os civis Vamos dar relax Vamos dar relax Terrorista também Polícia também Vamos acabar com tudo Vamos lá Vamos lá picotar Bereta Opa, levei bala O Major Disaster Eu tô destruindo tudo Eu sou muito do mal Tem uma pessoa pegando fogo Bicho Tiro de piedade Olha só Quando você mata as pessoas Pegando fogo Você dá um tiro de piedade Enfim Ah, esse refém Não vai escapar da minha mira não Agora eu tenho duas beretas Tem que pegar duas armas Muito louco Uma na mão esquerda E a na direita Porque a gente não tem mais uma mão Só tem a esquerda e a direita Então só dá pra pegar duas Enfim Muita bala Nesses reféns malditos aqui Os reféns com a mão Abarraram Deidando fugir Eu picotei ele Quando você morre Vem a luz te pegar E aí você vai embora Ipicaie Tá Depois eu passo de novo Desse jogo Fazer o review sério dele Vamos para o próximo Então agora Saindo do Die Hardest Trilogy Hoje eu tô afim de esportes Vamos ver O VR Soccer Que não é VR Igual os VRs Dos dias de hoje em dia Assim que a gente põe o óculos VR Na cara É VR Porque acharam o nome legal E ficou Entendeu VR Sports Uma série Tem vários tipos de VR Sports Então E ele também é conhecido Como Actua Soccer Ele faz parte De uma série de futebol Publicada pela Gremlin Interactive Que concorreu com Electronic Arts Que é a EA Sports Do The Game Durante a segunda metade Da década de 1990 Aí a Gremlin Depois foi adquirida Pela Infogremes E o termo Actua É uma jogada de marketing Da empresa Imitando os jogos Virtua da SEGA Que a SEGA tinha Virtua Fighter Virtua Racing Virtua Striker E aqui a gente tinha Actua Soccer Actua Golf Actua Rock Actua Tênis Actua Caralho A4 Enfim É uma marca Que eles tentaram criar Com essa Actua Não é só Soccer Tem Actua de tudo A fama desse primeiro título Em grande parte Se deve A seu motor gráfico 3D completo Usado pela primeira vez Em um jogo de futebol De console doméstico O primeiro jogo De futebol 3D completo Foi da SEGA Mas Que no caso O Virtua Striker Mas o Virtua Striker Saiu apenas Para os arcades Na época E esse daí Veio a ser então O primeiro jogo Doméstico 3D Com Com jogadores 3D Campo 3D Tudo 3D Por isso que ele era VR Era a realidade virtual O 3D Chegou na sua casa Então Os jogadores Normalmente Dos outros tipos de jogo Eles eram Sprite 2D Já existia jogo Até com Campo em 3D Mas a maioria Mas a maioria Não Todos até então Eram jogadores Era o Sprite 2D E os Jogadores De que tu a soccer São 100% Poligonais O jogo foi desenvolvido Com laços estreitos Com o clube de futebol Da Inglaterra O Sheffield Wednes Day E seus jogadores E seus jogadores Forneceram dicas Para os programadores E 3 jogadores Do Sheffield Wed Sheffield Wed Wednesday É ruim falar inglês Tem hora Serviram como modelos Para a captura De movimentos É que tu a soccer Não apresentou Apenas As seleções Nacionais Não tem seleção Que não é nacional Com 22 jogadores Em cada uma E esse Primeiro jogo Da série Foi Com um best seller No Reino Unido Vendeu muito E ofereceu Uma boa combinação De estratégia Profunda Como o FIFA Com visuais E a sensibilidade Top Que só o Gold Storm Tinha até então Bom Vamos Agora que acabou Meu roteiro Vamos nos atentar Aqui a partida Aqui Você vê A gente está tendo Uma partida A la guerra fria Estados Unidos Versus Rússia Vamos ver Quem vai ganhar A guerra fria No campo de futebol Você pode ver Os gráficos São bonitos Os jogadores São cavalos No caso Eu sou cavalo Estou jogando Com os Estados Unidos Eu sou Camisa branca E a Rússia Que devia ser vermelha Está de camisa azul Vamos lá Eu estou tentando Me acostumar Com os comandos Aqui Só que Como sempre Eu não leio No começo Lá Os comandos E daí Eu não sei Fá o que Enfim A Rússia Atacou Eu novamente E lá vamos nós Ó Quase hein Quase mandei um chute a gol Aliás Eu acredito Que eu falei Errado Nas seleções Eu acho Que é azul E vermelha Estados Unidos E a branca É a Rússia Mas enfim Desculpe Minha distração Eu sou meio idiota Estou jogando Estou jogando com os Estados Unidos Passando a bola Já aprendi qual botão que passa Aí de novo Meu goleiro vai pegar Um jogo de futebol bem gostosinho Eu recomendo ele Eu não sou muito fã De jogo de esporte Tirando corrida Eu não costumo jogar muito não Mas as vezes Eu dou um peguinha Jogar um futebol Contra a máquina Eu não gosto de jogar Eu gosto de jogar Contra outra pessoa Real de verdade Sabe De preferência Que esteja do meu lado Assim Pra gente poder ficar Tirando onda Um com a cara do outro Assim se divertindo Mas enfim Aqui ó Os caras não roubam a bola Só que eu ia falar Que não roubam a bola fácil Devei um carrinho Enfim Vamos lá então E acabou o primeiro tempo E os jogadores vão se retirar Eu acredito que seja Esse o fim da demo Do VR Soccer Que já estará disponível Para venda Já está disponível Para venda Quando que ele está disponível Para venda Está aqui escrito Em algum lugar Que eu Agora não estou achando No vídeo Mas enfim Lá para 1996 Ele vai sair Bom Agora vamos para o próximo Jogo da lista The Need for Speed Ah Esse aqui eu gosto muito Eu adoro esse jogo Esse primeiro Need for Speed Aqui é legal demais Cara Road Track Apresenta The Need for Speed O jogo eletrônico De simulação De corrida De carros Produzido em 1994 Pela Electronic Arts Do Canadá E distribuído Pela Electronic Arts Para os consoles 3DO Que é uma versão Mais sem graça Playstation Sega Saturn Que é bem dizer A mesma coisa E uma versão de PC Para DOS Que é Parecida com essa daqui O primeiro título Da série Need for Speed Que no caso Que nós estamos jogando Que nós estamos jogando Agora Que tem todas as pistas Fechadas Pelo jeito Só vai dar para jogar Na costa Na costa Do Sei lá Donde Essa costa De alguma cidade Praiana Aqui ó Todos os carros Também estão Unavaliáveis Só o Dodge Viper Só para mim É ótimo Porque eu adoro Dodge Viper Bom então Esse primeiro título Da série Rendeu muitos outros Títulos Depois com o mesmo nome Porque todos vocês Sabem disso Não sei porque Eu não tirei isso Do roteiro O jogo foi produzido Em conjunto Com a revista Especializada Em carros esportivos Road Track Que inclusive Cedeu seu nome Ao jogo É, tá escrito Road Track Lá no canto Para que Através Destes testes De comportamento Real dos carros Fosse Para que testes Fossem Para que O comportamento Do real Dos carros Fosse para o jogo Através de testes Realizados pela Road Track Cacete mano Eu preciso escrever Melhor meus roteiros O desempenho Do som Das trocas de marcha E do coisa Do ronco do carro E das cantadas De pneu Tudo isso aí É captura real Você entendeu Que ajudava A dar mais realismo Todo mundo queria realismo Nessa época Para o jogo Também foi incluído Alguns vídeos Fotos e comentários Sobre os veículos No jogo É Isso aí até tem Uma playlist Que eu coloquei Todos os vídeos De todos os carros Nesse jogo Eu tenho esse jogo Aí também Dei uma jogadinha Nele Lá Fez uma playlist E mais para frente Eu pretendo fazer Um review Do jogo completo É Para quem tiver curiosidade Dá uma olhada Na playlist Lá Com o Playlist Com o nome De For Speed A vá sério Então Por ela Se focar no realismo Ela é considerada Uma das melhores Versões já produzidas Por muitos fãs Da série Inclusive Eu gosto muito Desse jogo Este enfoque Na simulação Foi deixado Cada vez mais De lado Pela Electronic Arts A medida que As novas versões Eram lançadas Deixando o jogo Sempre com estilo Mais arcade Depois O jogo já possuía Grandes características Que marcaram A série Que é A presença De veículos De marcas famosas Como Porsche Dodge Ferrari Lamborghini Perseguições policiais Em rodovias abertas Tráfego local Em pistas abertas Destruição De elementos Da pista Como placas Por exemplo O Road Rash Também fazia Isso daí E dava Atrapelar a pessoa Coisa legal Que a Electronic Arts Não faz mais Também tinha Aquela sessão De comentários Sobre o carro Com características E informações técnicas O jogador Ele era preso Caso ele fosse Preso Mais de duas vezes Pela polícia A primeira vez A gente era multado Se a polícia parasse E na segunda vez A polícia Prendia a gente Mas não tinha Aqueles videozinhos Igual do Road Rash Sabe Ele só Era uma tela parada Só uma tela estática Lá E mostrava o cara Te dando uma multa E a segunda vez Mostrava você Indo pro Chilindro E também já tinha O replay da corrida Em múltiplos ângulos Pra você curtir Os carros Que foram incluídos Nesse primeiro Need for Speed Aí foram O Lamborghini Diablo VT A Ferrari 512 Testarossa O Chevrolet Corvette O Chevrolet Corvette ZR1 Dodge Viper RT10 O Porsche 911 Carreira O Acura NSX Que é um carro legal Que o Senna ajudou a fazer O Mazda RX-7 E o Toyota Supra Turbo Olha só o roteiro Dá certinho Também do vídeo Aí temos as features Do jogo Dois players Split screen Pra você jogar Em tela dividida Seis pistas E uma pista bônus Secreta Que você só abre Depois que faz Alguma coisa Que eu não me lembro Mas que deve ser Difícil de se fazer Vamos lá Vamos ver o que mais Temos replay Em vários ângulos De câmera Já disse isso Suporta link cable Pra cada um jogar Em um Playstation Diferente Em uma televisão Diferente Suporta memory card Para salvar Suporta controle analógico Interactive Doubles Round sound E a última feature Que eu não consegui ler Porque a tela já foi Enfim Agora Dando aquela jogadinha Que eu prometi Lá no Die Hard Porque eu peguei Só dei relaxo Na hora que eu fui jogar O Die Hard E aí eu vou pegar E vou começar A fazer o review O review certo Bom, então Die Hard Trilogy Foi baseado Nos três primeiros Ó, estou lendo de novo Isso O redator Sério mesmo Que a gente precisava Ter posto isso É meio que óbvio É Die Hard Trilogy Porra E cada um jogo É baseado Num filme Diferente Esse daí É baseado No segundo filme Die Harder E é no Dulles Aeroport Onde a gente vai Picar bala Nos caboclo Oh yeah E o jogo Foi bem recebido Na época E acabou Por se tornar Um greatest hit Do Playstation E depois Um Playstation Platinum Que são títulos Que eles dão Pra quando eles Têm que refazer O jogo Porque já venderam Todos os jogos Que tinha Pra se vender Nas prateleiras E o povo Ainda quer comprar Aí eles Fazem essa coisa Esse Greatest hits Essas coisas Aí são isso Entendeu Não sei se eu fui bem claro Enfim Eu juro Ele também Inspirou uma sequência Que é o Die Harder Trilogy 2 Viva Las Vegas Mas esse jogo É meio bosta Eu gosto mais Desse primeiro A sequência Também manteve Três tipos De jogo Diferentes Assim como A coisa Mas ela é Considerada Um spin-off Ela não é ligada Aos filmes Da série Ela também É bem Paia Eu não Eu não curto muito Die Harder Die Harder Posso até jogar Ele Que eu queria gravar Mas esse daí É meu favorito O primeiro Da Raid Die Harder É mais legal Com certeza Nessa demo A gente tá vendo Que ele é Um rail shooter Não sei se eu precisava Mencionar Já devo perceber Que dá também Pra jogar ele Com a pistola Eu tô jogando Com o gamepad Com o controle normal Mas também dá Pra jogar ele Com a pistola De luz No Playstation 1 E no Saturno E tem a versão Pra PC Que você usa O mouse De controle O mouse De controle Eu acho legal AK47 Que da hora Dá pra metralhar Todo mundo Tem a máquina De Coca-Cola Se eu metralho Ela solta Uma latinha De Coca-Cola Que é sanguinho Então No computador É pra jogar De inimigo Você tem esse recurso Lá do lado Você vê o pente De bala Ele cuspindo bala Você precisa saber Quando você tem Que recarregar E aí quando acaba Ele Você recarrega Tem várias armas Tem shotgun Tem letrador Eu matei um refém Caralho Matei dois refém Nossa Aí ó Mandei um míssil Ó Você vê Ó Mandando um míssil Explode Dá pra pegar Duas beretas Legal Quando você pega Dois revolver Pega duas beretas É uma da hora Aí o cara Atirando faca Né mim Ó Peguei a shotgun A shotgun É muito louca Ó Você viu O cara Virou esqueleto Mano Que loucura É essa Olha quanta vida Que eu consegui juntar Não sei como Que eu farmei Tudo isso Agora morreu Não faz nenhum sentido Isso né Eu tava com cinco vidas Não sei onde que eu achei Cinco vidas Eu tava com cinco vidas Depois eu morri Eu não entendi também Eu vou depois Dar uma fuçada melhor Da dentro Pra ver se eu entendi Ó o homem Pegando fogo bicho Tô pegando fogo bicho Ó o homem caveira Esses dois melhores Modelo né Que tem ó O resto é todo mundo Só troca a cor da roupa Só Os modelos sem graça É legal né Eles vão levantando a placa Pra você coisar E você aponta pra ele Ele vem seguir E você E é seu nominho Vou mandar Pegando fogo bicho Embora pra casa também Aí eu vou escrever Meu nome oficial Que eu sempre escrevia Na época Te dou um C O cara segurando A placa C E te dou Um U Que no caso É o homem caveira E aí tá feito Esse daí é o meu coisa Meu nome oficial Qualquer máquina De fliperama Que você achar esse nome Eu estive lá Provavelmente Bom e enfim Acabando aqui A nossa reviewzinha Vagabundo aqui E vai ter mais Com certeza Desse CD2 aqui Ainda tem vários jogos Pra olhar Um forte abraço A todos E até a próxima Tchau 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 Tchau